Música A produção do disco foi uma projeção do que eu queria, assim. Então acabou que eu aproveitei tudo, porque quando eu tava ainda no apartamento, eu queria muito estar aqui, assim. Então acho que até nas letras e tudo, já tava indicando esse caminho que eu queria fazer na vida, assim. E no meio do processo eu vim parar aqui e acabei o disco aqui. Com essa ideia romântica mesmo de estar isolado num lugar e não ter distrações e produzir, isso gera bem mais chances pra você concretizar as coisas, gravar uma música, começar uma nova ideia. Num período curto de tempo, agora daqui a uns dois, três anos, eu quero ter mais uns dois, três discos, assim. Eu acho que a escolha estética das letras, eu não parei tanto pra pensar, mas eu acho que já vem também com essa carga do que eu venho escutando e do que eu quero fazer, mas não é um negócio milimetricamente pensado, assim. Algumas letras já existiam há muito tempo e na época eu nem gostava tanto, só que eu também fiz um processo de, ah, vamos gravar? Vamos acabar com isso, assim. E aí depois eu gostei, assim, de escutar de volta e tal. Eu gosto muito de John Lennon, assim. E aquele primeiro disco dele eu escutei muito, assim. E eu gosto das coisas que ele faz porque ele não usa muita metáfora, assim. É tudo muito direto, assim. E eu acho que eu fiz um pouco disso nesse disco, assim. Eu comecei a gravar as canções que eu queria fechar um ciclo, né? Eu falei, pô, eu tenho, sei lá, 15 músicas, eu quero gravar as canções pra eu registrar, porque eu nunca gravei, tá só na minha cabeça e tal. E aí eu fiz, comecei a fazer um registro ou piano e voz, ou violão e voz. E aí veio parar na minha frente os sons, todos esses sons do Melotron. E aí depois eu peguei um baixo também e falei, ah, acho que eu vou gravar um baixo. Aí comecei a gravar e falei, pô, tá legal, tô gostando. Aí quando eu vi, gravei todos os baixos também. Tentei fazer as baterias, mas aí não ficou legal. Aí eu chamei o Pedro, que é fantástico, colocamos um pano na bateria, microfones com muita ambiência, assim. Eu acho que o som é um som bem intimista, né? Pra quem já escutou o CD em casa, tá afim de ver ao vivo, assim. E eu tenho uma parceria com um artista belgo, que é o Yannick Falisse. E ele vai estar envolvido em todos os shows, ele fez a arte do CD. E a gente tem um projeto audiovisual, assim, dele estar sempre nos shows. O primeiro show a gente deve fazer ele em um formato novo, assim, que a gente nunca fez. Eu não sei se alguém já fez, deve ter feito um lance em 3D, assim, que vão ter sobreposições em 3D durante o show, assim. Então, acho que sempre vou focar mais em tocar em lugares mais intimistas, assim, teatro. Mas até já surgiu o convite pra eu tocar no Cedo e Sentado, no Grafinos, né, e tal. Eu talvez devo fazer, assim, vamos vendo como que vai ser, assim, na resposta do público, assim. Eu tenho muito esse saudosismo, assim, tipo, igual aquele filme do Woody Allen, às vezes você acha que nasceu na época errada, né, então eu tenho isso, às vezes. Então, tudo pra mim ainda tem essa tradição, assim, eu quero ter um disco físico que eu posso pegar, eu quero ter um vinil com uma arte bacana, grande, com as letras. Eu acho que, pra mim, isso ainda faz parte. Quero mais, mas você é Deus. Quero achar que não é assim, deixar as coisas como estão. Deixar as chaves, não.